Não pode não, Caio. Só tem 12 mil, né? Do 13, né? Mas aqui pelo programa horário ela só tá junto com as 12, tá vendo? Por isso que você se descer pra crescer, porque a próxima seria possível. Você sempre fica várias vezes, e a gente vai maldecer. Ah, a gente já vai por exemplo, a gente já vai cumprir a dor. Se você voltar na cara com ele, ele vai também, já vai ficar o último. Tá? Oiteia, cero! 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 Agora, assistente! Oiteia, cero! Cero! Oiteia! Oiteia, cero! Oiteia! Obrigado.